Olá, quarto ano! Espero que todos estejam bem. Tia Clei, graças a Deus, está muito bem. Receba meu abraço de longe, certo? Estamos aqui hoje para mais uma aula. E hoje com a disciplina de ensino religioso. Então vamos lá, peguem o livro de religião de vocês. E antes de iniciarmos mais um conteúdo, vamos às correções da aula passada. Abram o livro de vocês na página 41. Primeira questão. Imagine que você teve a oportunidade de entrevistar Gandhi. Quais seriam as respostas dele? Letra A. Qual é o país onde você nasceu? Eu nasci na Índia. Isso é como se Gandhi estivesse respondendo. O que o deixou triste? O que me deixou triste foi ver a minha gente sofrer muito. Sei. O que organizou com o povo? Passeatas de protestos. Mas essas passeatas eram pacíficas. D. O que os poderosos achavam dessa sua atitude? Totalmente errada. Eles eram contra. Letra E. Muitas vezes o que aconteceu com você? Eu fui preso. Eu fui maltratado. Qual era o seu ideal? Se unir ao povo. Fazer com que o povo se unisse. Sempre agindo com a verdade. Segunda questão. Você concorda com a frase? Só com a verdade é que nos tornamos realmente livres? Tia Klee concorda. Se a gente agir com a verdade, tudo muda. É tudo com honestidade. Se a gente age com mentiras, nada vai pra frente. Terceira questão. Na página 42. Decifre pelo que Gandhi tanto lutava, usando o código de cada letra. Respeito entre as pessoas. Quarta questão. Ordene as sílabas e complete as frases. Gandhi foi várias vezes preso e maltratado. Porém, não desistia do seu ideal. Ver seu povo livre. Ele agia sempre com a verdade. E ensinou os indianos a sempre buscá-la. Você concorda com a frase a seguir? Nos momentos de dificuldades da minha vida, lembrei-me de que na história da humanidade, o amor e a verdade sempre venceram. Você concorda? Eu concordo. Tudo que é feito com verdade e com amor, dá certo. Sexta questão, na página 43. O que você gostaria de fazer para que a verdade e a paz prevalecessem no mundo? Eu gostaria de espalhar muito amor. Sétima questão. Coloque os números em ordem crescente e descubra pelo que Gandhi lutava. Por respeito. Oitavo, complete a frase. Para viver em paz com as pessoas, precisamos de... Na minha opinião, amor, carinho, respeito, união, solidariedade. Tudo isso a gente tendo vive em paz com as pessoas. Nona questão. No seu dia a dia, você já presenciou uma situação envolvendo mentiras? Uau! Se sim, você vai dizer uau. Décima questão. Desembaralhe as letras e descubra o que Manhattan Gandhi semeava no mundo todo. Ele semeava a verdade e a paz. A página 44 é pessoal. Desenhe ou pinte no espaço a seguir algo que represente o que estudamos. Então, está aí a correção da aula anterior. E vamos para mais um conteúdo agora na página 45. Diversas formas de expressão religiosa. O rito, como a gente já sabe, é uma sucessão de gestos, de palavras, de atos, de cantos, de sinais, de repetições. Presente em uma cerimônia, na maioria das vezes, religiosa. O rito religioso é um gesto de fé. Uma ponte para o divino que pode dispensar o uso da palavra. No âmbito do sagrado, por meio do rito, os seres humanos adentram no mundo divino. E de certa forma, trazem-no para a realidade humana. Aí temos os gestos, que são gestos, os ritos são gestos simbólicos, repetitivos. Que expressam a crença religiosa, um desejo, uma intenção, uma saudade. Como vocês estão vendo aí, o muçulmano realizando o rito de prostação em reverência a Allah. Que é o Deus que eles acreditam. Em memória do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, os fiéis católicos adotam o gesto do sinal da cruz. Que consiste em traçar com as mãos sobre o corpo, movimentos formando a cruz. Vamos para as danças na página 46. Os rituais indígenas fazem parte da vida cotidiana. Há diferentes elementos simbólicos, como danças, cantos, pinturas no corpo, adornos, vestimentas de palha e de materiais diversos extraídos da natureza. Lembrando que as tintas que eles usam, geralmente são extraídas de madeira da natureza. Em ato de gratidão à natureza, eles celebram a época das colheitas, da caça e da pesca, entre outros momentos importantes no decorrer do ano. Tá aqui ó, uma comemoração indígena. A dança é tradição e força cultural do povo africano. Capoeira, aqui é uma comemoração também do ritmo africano. A expressão dos rituais é passada de pai para filho. Mostra o cotidiano das aldeias e está presente em todas as celebrações e cerimônias. Toda celebração, toda cerimônia lá é motivo de festa, de muita dança, de muitos adereços. Meditação, a palavra meditação vem do latim. Meditare, que significa voltar ao centro ou estar no centro. É um método de concentração no qual a mente e o corpo entram em estado de relaxamento e que ajuda a aliviar o estresse. Aqui é a imagem de uma mulher meditando de frente para o mar. Nos dias atuais, a meditação tem sido a prática mais procurada por aqueles que desejam reduzir os níveis de estresse para uma vida mais equilibrada. Olha aí ó, no Japão, a prática de sentar em silêncio para meditar é denominada Zazen. No hinduísmo, a prática espiritual que leva a unidade com o divino Brahmã, que é o Deus. Os cantos. A música é de natureza divina. Deve se basear nas sagradas escrituras ou na realidade dos fiéis. A música é o que dá vida às celebrações e também a sustenta. As melodias devem ser acessíveis às pessoas. O instrumento também deve acompanhar a voz e não substituí-la. Cultos. A homenagem prestada ao sagrado pode ser demonstrada por meio das cerimônias e festividades religiosas. O culto de adoração é primordial para o ser humano compreender a sua existência. Desde o começo da história da humanidade, o culto é considerado como o ato central de identidade pessoal com o sagrado. E isso ainda perdura até os dias atuais. Temos aí três tipos de cultos. O culto evangélico, a missa católica e a sessão judaica. E temos por fim a oração, que se caracteriza como uma postura de vida. E na medida em que oramos, nossa vida deve transformar-se em atitudes concretas. Cada pessoa, independente de religião que segue, tem o seu jeito de orar. E para cada uma, revela-se o poder e a presença do sagrado. Na Bíblia Sagrada, há várias passagens que mostram que Jesus costumava se retirar para orar. Por meio da oração, Jesus foi descobrindo a vontade do Pai sobre a sua missão. E nos ensinou a orar assim. Aqui, certo, temos a oração do Pai Nosso. E vamos aproveitar, antes de mais nada, vocês irão realizar as atividades da páginas 50 e 51. E vamos aproveitar agora e rezar a oração universal que Jesus nos ensinou. Vamos elevar o nosso pensamento para todas essas pessoas que estão passando dificuldades financeiras. Felizmente por causa desse Covid, desse vírus. Pessoas que perderam seus empregos. Pessoas que estão doentes, tanto em casa como em hospital. Vamos pedir a Deus através da oração. Para que tudo isso passe logo. Para que esses enfermos se curem, possam voltar para as suas casas. Que esse vírus vá logo embora. Então vamos lá. Junte as mãozinhas, feche os olhinhos. E vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se sintam abençoados. Todos estamos bem. Mas algumas pessoas infelizmente não estão. Então é sempre bom a gente pedir a Papai do Céu. A gente agradecer a Papai do Céu por estarmos bem. E pedir a Ele para que leve logo esse vírus embora. Do mundo todo. Não é só do Brasil. Do mundo todo. Para que a gente possa voltar a viver a nossa vida normal. E que a gente possa dar valor a todas as coisas. Certo? Bons estudos. Realizem as atividades da página 50 e 51. E até a próxima. Se Deus quiser. E Ele há de querer. Beijo forte no coração de cada um de vocês. Ar chegando. Tchau. Tchau. E aí?